Música Música Eu trago uma tradição Na verdade eu sou e-mail, é uma dissertação Você vai morrer no momento da minha refilação Você fala até dissertação Mas até as rimas ofestradas Dissertação, você não entende Falou até de tangiro O seu pescoço na batalha, eu até giro Porque você não entende o que eu vou falar Ou seja, eu faço a rima Sem preguisela, mesmo se ser foda Se acera, vinha com respiração Que fraco, se tornou só apneia Não, 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 não me tornou apneia Sou tipo lobisomem, só que eu ando com a cadeia No quesito vento, eu trago o elemento Se eu balançar meus dedos, eu crio um catavento E é caótico, eu catavento Mas eu sou catatólico Na verdade, mano, é ser requeta Controla os elementos, que o engue tem seta na testa Realmente tem seta na testa Ele acha que é bom que manda a arte, mas que presta Ele é o avatar engue, ele é capacho Acerta a luz e fica onde cê vai Cê vai pra baixo Mas agora eu vou te bater no doente Mano, eu entrei na sua mente Sou um cara que é luz, desde o ventre Mesmo eu estando embaixo do céu Meu poesia vive pra sempre Mais um flow de um bebê Eu te ensino como é que faz Sabe que você não rima Você não é sagaz Porque no quesito rima eu sou FK Você é um bom e um super nova Dizia quem brilha mais Meu, eu sou um gueto Eu cansei dessa vida de infila Eu sou um buraco negro Mas eu vou te bater antes dos seus antares Pra quem se acha o sol Eu trouxe um brilho de antares Você é um buraco negro Pelo que eu percebi Se seu papo foi sosego Quesito buraco negro Eu trago a improvisação Mas a polícia tá enchendo de buracos Dos meus irmãos É disciplina O nosso irmão de terra é quem tadinho Mas eu encho de rima Você não entende Agora é um idiota Se tratando de ter uma aportelação A minha volta Beijo 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 Mata esse cara na Leste Mata esse cara na Leste Mata esse cara na Leste Mas é bom, bata esse cara na Leste Mata esse cara na Leste Mata esse cara na Leste Mata esse cara na Leste G, 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 G Mano, eu vou te matar Porque você nunca mandou algo que preste O Dereck não é o da High Tide Eu trouxe sete rimas, já que cê não cuida de um moleque Não deu pra entender, eu trago um muleque Na verdade, mano, agora cê não investe Eu sei como você se veste Hoje o povo de Guarulhos vai conhecer o Verdeira Foda, Zona Leste O Verdeira Foda, Zona Leste Eu sou cabra da peste E você não investe Porque eu sou um MC tão inteligente Que foca na sua mente até na roupa que cê veste Você disse que eu sou o Dereck Da Rekai, demais você vai cair Por isso você não tumultua o Dereck É sem medo e sem seu moleque Já eu passei 20 vezes sem ver uma rima sua Vem uma rima sua? Porque você não tava colando aqui na rua Mas eu vou bater no meu aliado Não é o Dereck da Rekai Você perdeu o anoto do recado? Realmente eu anotei o recado Alô, 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 é o Sprat? Tá ligado que eu vou te matar Até ir anotar seu recado Mas caiu na casa a cobra Alô, essa que é a esperança Na caixa a cobra é o dia de vingança Mas eu vou te bater em cima do instrumental Tu, 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 sua vida na caixa postal Minha vida na caixa postal Cê acha que é monstro que você manda Aperto letal Cê acha que tu aqui vai legal Na caixa postal Seu coração no hospital Uau, 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 uau Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas eu me batei no neguinho E sem dar dó Não era pipi, bambante Não patei igual popó Mas você não entende Agora é indeciso O homem tá padeia Manda a vibe que eu preciso E sem dar dó E sem dar dó E sem dar dó E, 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 aham E, 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 aham E, 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 aham Se você fala de pipi ou de popopó Mas na verdade sou de minha fraca Ela é só, só E é por isso que eu vou te matar Merck, Merck, Merck pra mentir Seu peito é papapá Quem começa essa parada aí? Quem começa? Ele começa. Aí levanta a mão, rapaziada. Levanta a mão. O que é que a batalha é boa, cremosa, crocante, quem quer e por quê? Vamos! DJ Ooeyer boots! Esta foda dentro do Cricadeiro? Desgraciado dentro do Cricadeiro, rapaziada A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL